Jornal da Manhã. Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de oito copas do mundo. E estádio José do Rego Maciel é o que teve maior número de vistoria nesta temporada. Quatro vistorias já foram realizadas este ano e os bombeiros vão concluir ainda hoje a última vistoria para a entrega do anel superior do estádio e o lançamento do todos com a nota. Atacante Rafael Fugutado que teve encontro com Zé Teodoro na concentração coral ainda na Bahia deve concluir sua renovação até o início da noite. Futebol Card que continua levando quase cinquenta por cento da venda de ingressos e nova campanha de sócios ainda não decolou. É empresários corais se cotizando para aumentar a premiação por uma vitória neste domingo e também pela classificação. Presidente Antônio Luiz Neto declara que continua realizando no Arruda a reforma administrativa e reduzindo ainda mais a folha do elenco e dos funcionários. A reforma continua no Santa Cruz não pode funcionar de forma inreal gastando o que não tem. Então em cada setor está presente na revisão, em cada parte e funcionamento que nós estamos colocando hoje para que o Santa Cruz funcione como deve funcionar e de forma produtiva e com produtividade. Então nós permitiríamos jamais a retornar a presença de Santa Cruz para permitir que os caralhos administrativos sejam implantados ou continuem implantados. A gente está cortando, a gente vai continuar cortando. É para o bem do clube, é para que a gente possa pagar os diretores, pagar o preço justo, aquilo que é possível também e para que o clube funcione, o clube precisa funcionar e principalmente o futebol que é um destino do Santa Cruz e a gente está preparado para tentar cada vez mais aprimorar a atuação do clube, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante tantas distorções, mas essa torcida do Santa Cruz é futebol, sabe fazer futebol e ela sabe que a diretoria está aí presente e ela tem gente que trabalha no clube há mais de 20 anos, 30 anos, outros, uma jovem que está aí fazendo o curso para ser dirigente, aprendendo a ser dirigente. A gente vai estar acostumado a uma estagiária. Esse percentual hoje caiu já para quanto, presidente? É, a redução anterior foi alguma coisa em torno de 35 a 40% e a gente pretenda, é, ainda mais até porque nós temos um ambiente permanente que fica apontando para os setores onde a gente tem condições de enxugar, de ativizar, ou até qualificar. E o jogo do próximo domingo com a Jacui Pensa, em termos de apoio, de pagamento dos atletas, os empresários estão chegando junto? Futebol é, 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 é um exercício de humildade, é um exercício de, de trabalho, nós temos uma comissão técnica extremamente competente, já passou pelo clube, por esse clube, e o que nós temos que fazer, é o certo, é o que nós temos que fazer, é honrar a camisa do Santa Cruz, nós temos um grupo de atletas comprometido, temos um grupo de comissão técnica que sabe o que quer, o importante é que a gente, ao ingressar no gramado, a gente esteja com o espírito, corpo e a alma do Santa Cruz, para representar bem a nossa torcida, respeitar a nossa torcida, e fazer o pior, para que o clube apeteja o resultado que, que, que está se buscando, com a vitória, para, para deixar o salão, buscar a nossa venda, agora só se consegue atingir meta, um grupo coeso, um grupo unido, com jogador focado, com comissão técnica, sabendo o que está fazendo, e a direção está aí unida, também preparada, e bons dados com os nossos profissionais, que nós confiamos que eles vão fazer aquilo que vem sendo planejado, e chegaram os novos dirigentes, os novos profissionais técnicos, para dirigir o elenco do Santa Cruz, que a gente sabe o que quer, e a gente pensa coletivo, e tem um treinador inteligente, campeão, e que certamente vai buscar o acerto, para que a gente consiga atingir a nossa venda, é assim que a gente quer trabalhar o Santa Cruz, e é assim que a gente vai trabalhar. O substituto de Rodrigo Yuri, contratado, já está chegando? O presidente termina por aprovar uma possível contratação, ou possíveis contratações, mas a gente tem que ir ao mercado com inteligência, a gente tem que ir ao mercado sabendo o que quer, e para trazer, ter força que vem para qualificar o grupo, para colaborar com o grupo de forma efetiva, de maneira que no momento em que o substituto quer, é contactado e aprovado, certamente o pessoal do futebol vai anunciar, através dos agentes de comunicação e dos profissionais. O torcedor do Santa Cruz tem que se antecipar muito rápido, com inícios inversos, para que a gente possa ter tranquilidade também no dia, na gestão do jogo, que é sempre uma logística de bons profissionais, pessoas que estão procurando aprimorar cada vez mais esse trabalho, mas tem também muito o torcedor, como a gente vai nos antecipar e vamos buscar, que a gente possa ter posições de honrar seus compromissos. Realmente é lamentável, né? A questão do Santa Cruz tenta ampliar o seu estádio e não conseguir, né? O corpo de bombeiros, mais uma vez, adiou a vistoria. É, agora, uma coisa, antes de se criticar a instituição, é preciso averiguar o que foi dito nos últimos dias, que o pessoal do bombeiro na terça-feira teve no Arruda e não teve ninguém, né? Lá pra, é, naturalmente, receber o pessoal do corpo de bombeiros. Isso é muito grave, se não tinha ninguém, eu não creio que o corpo de bombeiro decida, sem informar ninguém, que vai a qualquer associação, a qualquer clube, sem a prévia informação. Então, se o Santa Cruz não tem ainda a liberação do Anel Superior, vai ter que trabalhar com os vinte mil. Na minha cabeça, joga mais uma pressãozinha pra cima do torcedor, pra ter todos os ingressos vendidos e ter o apoio e o suporte necessário, porque o Santa Cruz tem que vencer. O Santa Cruz deu um passo importantíssimo. Observem num campeonato de tanto equilíbrio, num campeonato, é, é, muito pegado, muito junto ali, é, como foi importante essa vitória fora de casa pro time do Santa Cruz. Santa Cruz entrou no G4 com a vitória, a rodada foi extremamente benéfica pro time do Santa Cruz e aí, ao entrar no G4, evidentemente, há três rodadas no final, o Santa só depende dele. O Santa Cruz é se manter no G4, se vai conseguir melhorar o seu posicionamento, se quem tá dentro, a frente vai perder e o Santa vai vencer, aí são, são outros quinhentos. É, é outra conta a ser feita. Essa é a grande realidade. O que importa é manter o serviço, é ganhar o jogo, eh, atuando no Arruda, exorcizar todos os fantasmas possíveis, eh, eh, de jogar nas repúblicas independentes do Arruda uma partida decisiva e o torcedor fazer a festa, né? A gente fica na torcida que o dia seja de sol, o dia seja tranquilo, eh, pra que o torcedor possa se deslocar com, com a imensa tranquilidade, possa curtir o domingo, porque o futebol também isso, o futebol também tem essa parte, a curtição do torcedor no dia do futebol.